Os kitutos da Dona Benê Picadinha oriental Ingredientes 800 gramas de colchão mole cortado em cubos pequeno 100 gramas de brócolis cortado em tiras 100 gramas de couve-flor cortado em tiras 1 cenoura cortada em cubos Sal a gosto 1 colher de sopa de óleo 2 colheres de sopa de molho shoyu 2 colheres de sopa de maisena 400 ml de água Aqueça a panela, coloque o óleo Acrescente a carne já temperada, você tempera no seu gosto Mexa E deixa selar todos os lados A própria carne solta todos os sucos Então vamos esperar secar e deixar dourar A carne está dourada, acrescente a água E deixe cozinhar por mais 20 minutos com a panela fechada Após o tempo de cozimento, acrescente o shoyu Misture Após o tempo de cozimento, abre a canela, acrescente o molho shoyu Misture, misture, engrosse com amido diluído em água Misture Acrescente a cenoura Misture o brócolis e o couve-flor e misture Está pronto A consistência é essa aqui Perfeito Muito bom Os legumes, a carne Curta o nosso vídeo Deixe seus comentários Obrigado Obrigado Obrigado